O macineiro tinha o sonho de comprar um Camaro Amarelo. Aliás, tem até música do Camaro Amarelo, né? Tem até música. Pois bem, mas o carro é caro. Camaro é caro. O Camaro é um carro importado, tá? É caro, não é brincadeira, não. Aí ele resolveu reformar artesanalmente e transformou a velha Ipanema, ano 98, no carro parecido com o Camaro. Vê comigo. Quem é que nunca quis ter um Camaro Amarelo? Ainda mais depois do sucesso que o carro fez no filme Transformers e também na música que embalou o país em 2011. Um dos sonhadores em ter este veículo de luxo foi o marceneiro Paulo Cunha da Silva, de 47 anos. Só que ele esbarrou com o saldo da conta corrente, que nem de longe tinha a quantia suficiente para comprar o carro, que hoje custa em torno de 350 mil reais. No entanto, ele juntou o dom do trabalho para transformar a velha Ipanema, de 98, que tinha na garagem, no Camaro Amarelo. Eu vou trabalhar com o que eu tenho. O que eu tenho é a arte que Deus me deu e esse momento. Veio a pandemia e aí eu disse pronto, não tem imóvel para fazer, enquanto não tem imóvel eu vou criar alguma coisa. Hoje o Camaro Artesanal é sucesso por onde passa, principalmente no bairro onde Paulo mora, em Campo Grande, na zona norte do Recife. E onde ele passa, todo mundo se impressiona, os meninos querem tirar foto, todo mundo querendo tirar foto. Cadeno, o Camaro, final de ano, está lhe convidando para dar uma volta no Recife. Eita, isso aqui, velho. Acabaram de olhar agora a tabela do Camaro, está 412 mil. É porque você tem que importar o bicho, né? Tem que importar. 412 mil reais o Camaro. Olha ele aí, ó. Ele botou a trava elétrica dele, né? Para evitar que ladrão... E é evidente, né? Botou o gás para a economia, né? Até porque o Camaro é uma loba, viu? É gasolina, gasolina. É aquele motor que eles chamam de V8, né? Botou gasolina. Vai embora. Eita da nossa. Vou mandar para Jorge Moraes esse Camaro aí. Manda para Jorge Moraes. Para ele exibir no programa dele. A criatividade do povo pernambucano.